A CIDADE NO BRASIL Ele tem somente 8 anos de idade, mas já sonha como gente grande. Para a Olimpíada do ano 2000, ele tem um grande projeto. Fazer uma medalha de ouro para o Brasil. E se depender de talento. Talento que ganhou fazendo arte. Arte marcial, é claro. No taekwondo, ele pode ser o mais jovem lutador a amarrar o kimono com uma faixa preta. Para isso, está na Coreia do Sul. É o mais novo das Américas a tentar o título no país onde a luta nasceu. Mas ele quer muito mais. Pedro é uma criança surpreendente. Apesar da pouca idade, ele já determinou que quando chegar aos 30 anos, ele vai ser um mestre do taekwondo. Pedro, o que te leva a crer que isso vai acontecer? Você tem uma paixão assim tão grande por esse esporte? Eu gosto muito do taekwondo. Eu comecei a lutar desde pequeno, no kung fu. Eu tenho dois anos. Aí eu me desenvolvi pela luta. De repente, eu quis lutar taekwondo. Quando eu vi os filmes do Bruce Lee, aí eu fiquei vendo, pô, se ele faz isso, eu também posso conseguir. Aí eu treinei, treinei e agora eu vou seguir. Como é que você reage quando você pensa que você pode ser o faixa preta mais novo do país nessa categoria do taekwondo? Eu reajo normal. Procuro treinar bastante pra poder ser o primeiro das Américas a fazer faixa preta na Coreia. E o mais novo da América Latina. E na escola, como é que os seus colegas reagem quando sabem que você é um campeão? Normal. Tudo normalmente. A gente brinca de futebol no recreio. Tudo é normal. É sua outra paixão, futebol? É. Eu gosto muito de futebol também. Gosto de natação. Gosto de termos. Mas tudo isso eu não faço. Então eu procuro brincar só disso. Vôlei, eu brinco. Eu não tenho uma paixão tão assim como taekwondo no futebol. E por que que você gosta tanto de lutar? Por que que você gosta tanto desse esporte? Ah, eu não sei por que eu gosto de lutar. Eu nasci pra isso. A coragem, a força e a garra do pequeno atleta impressionam. Veja a rapidez dos movimentos. A perfeição dos golpes. Com 1,38m de altura e 34kg, Pedro é faixa vermelha ponta preta, penúltima graduação no taekwondo. Por ser muito novo, os adversários são sempre mais velhos. Mas ele não se intimida. Exibe todo o seu potencial na luta, onde 70% dos golpes são dados com a perna. Inteligente, disciplinado e muita, muita vontade de vencer. Pedro tem todas as qualidades de um campeão. Já provoca a admiração dos fãs. Filho do músico Antônio Carlos, que faz dupla com Jocafe, fora do tatame, Pedro Melchior é uma criança que odeia brigas. Adora brincar.